Não é amor, porque me levou às nuvens, me fez isto, me fez te amar Teu cheiro está grudado em mim, mas você não está perto Aonde será que está? Eu preciso te encontrar Não é amor Olha, The Life of Nero, hoje ele dormiu na porta da emissora E aí, meu querido, como vai? Vamos ver quem vai chegar depois da notificação hoje, hein? Quem chegar vai ser o corno Corno do dia, bora! Eu não quero compromisso, não me dá notícias, não sabe que eu não durmo, não dá Não faz assim, sofro demais Agora estou tão só Cadê a porra da mão de vocês? Cadê a porra da mão de vocês? E aí, meu querido Ivan, chegou antes também, hein? Salve! Cadê a população? A população está pensando que eu morri, eu acho Mas eu não morri não, tá bom? Prometo que eu não morri Onde será que está? Eu preciso te encontrar Eu preciso te encontrar Eu preciso te encontrar Não é amor Não é amor Porque me levou às nuvens Me fez de som Me fez te amar Bom, o Mo Silva chegou antes Ele chegou antes Mandou uma mensagem antes da notificação Foi o Dark Saibot Dark é o corno do dia Ele é muito corno no Brasil É muito corno É assim que eu morri Que falo de amor É assim que eu falo de amor Qual é a chance da paixão? Qual é a chance da paixão? Bom dia, meu querido Brasil! Eita porra, eu acho que eu não posso gritar, eu acho Eu não sabia disso, não Vai, peraí, vou continuar Vou assim mesmo E Deus de tudo se escondeu Bom dia, população que está adentrando a nossa emissora Quem está aqui, olha só Mo Silva já chegou Dark Saibot E quem mais? O Ivan estava ali O The Life of Nero também tinha chegado Foi o primeiro a chegar Lucena! São 10 horas mais 7 minutos O que mais? O HBR 566 chegou! Lucena, eu estou muito feliz em ver que a TV está viva! Estou muito vivo, meu querido Acho que já é a 79ª vez que eu sou dado como morto e volto aqui nessa emissora Ninguém aguenta mais Quando eu morrer de verdade ninguém vai saber De tanto que eu já... Pô, vai! Já fiquei doente tantas vezes aí Pô, vai! Morreu, Marisol? Não, não morri não Estou aqui Eita galo feio do caralho Não posso abusar não, Lucena Minha garganta ainda está... Daqui a pouco eu explico tudo Que música é essa? Ah, essa é boa Eu não quero Dark! Ele veio de 4! Olha o gank do carecão Gank do cabeça de lâmpada Chegou ele Chegou Muito obrigado Dark Sabot Trouxe suas 4 cambadas aí Pra alegrar Pra fazer parte Da nossa TV Marisol Bom dia, meu querido Bom dia, Matheus Castilho Bom dia, Juca Skol População se aproxima E cheguem logo Que eu não tenho tempo não Viu? Muito fida Bom dia, cidadãos Bom dia, Pepinela Careca corno, Lucena diz Careca traficante Careca filha da puta Mas você está falando do Dark Ou do Jeff Beijos, Lucena? Vini dos Santos Bom dia, Anjo Olha, que coisa fofa Tá vendo? Por que vocês não me tratam assim? Acho que eu vou dar uma tumalaca Pro Vini dos Santos Porque ele me chamou de Anjo Obrigado, meu querido LongQ, bom dia Bom dia pra você também Que saudade de vocês, né? Ontem não teve nada Anjo que caiu do céu O Juca Skol falou O que o Pepinela está falando? Não estou entendendo nada Ou dele mesmo no futuro Jamais saberemos Ok, meu querido Entendi tudo Matheus Castilho Bom dia, meu lindo Olha aí Vou ver se eu dou uma tumalaca O pessoal está com sono? Eu também estou, Juca Desde ontem que eu estou com sono Cadê os 100 pintos de audiência? Não, sábado de manhã Não dá pra ser 100 pontos Não, o povo é muito vagabundo O povo só acorda Depois de uma da tarde No sábado O povo é uma desgraça Se ele falou Anjo No sentido de que faleceu E está transmitindo do além Pode ser, meu senhor Eu não duvido mais de nada Lonky U Lucena Meteoro Que caiu do céu Ai, Lucena Sobrou pra você Bondinho Acordei 3 da manhã Bi-150 Boa Muito bem Hoje eu estou no POC Estou no POC Eu estou vendo o seu POC Ai, porra Quase que eu caio da cadeira O que está acontecendo Com a minha cadeira? Novinha? Ah, tá Ajeitei aqui Se eu cair da cadeira Estou lascado Quem chegou? Fly Descabelai Cura a minha depressão Vamos Então fique aqui Que eu vou curar No final da live Você me diz aí Qual é o seu diagnóstico Tá bom? Bom dia, Kevin Daqui a pouco, população Daqui a pouco Ah, eu tenho que preparar Uma trilha de suspense Aqui pra toda vez Que eu for anunciar Tenho que preparar Aproveitar que está chegando O povo aí Bom dia, Joelis Trilha De suspense Obrigado, desgraça Obrigado, meu querido Quem foi? Lucena Macaxeira com boi cozido E uma xícara deliciosa de café Teu rabo, Lucena Vai Misturar café com macaxeira Tá ficando doido? Deixa eu ver Que música é essa de suspense? Vamos ver se funciona É boa? Eita, puta que pariu Uma merda Não gostei, não Não gostei Outra, próxima, próxima Sem copyright Por gentileza Deixa eu ver se é essa Do Gugu Não, a do Gugu Dá muito flag Muito essa aqui Vamos ver essa Uma merda também Não começa logo Olha que merda Oi, Narcisa Pera aí Daqui a pouco eu falo Com a população Deixa eu ver essa outra Presta essa Começa logo, porra Que demora Obrigado Desgraça Só tem trilha bunda Pera aí Essa aqui Sem direito autoral Vai Essa Agora Daqui a pouco Na TV Maressol Você vai ver com exclusividade Cenas inéditas Nunca antes vistas Vou mostrar o meu exame de endoscopia Que eu fiz ontem Ao vivo Consegui a autorização da clínica Consegui o vídeo E mito Gil Gomes Daqui a pouco Você verá O exame de endoscopia Do apresentador ao vivo Aguarde Daqui a pouco Brasil Vou mostrar Não tenho medo não São as minhas entranhas Então eu tenho todo o direito De mostrar Primeira emissora do mundo A mostrar o exame de endoscopia Do apresentador Primeira Aguarde Pronto Vou mostrar hoje Aguardem aí Vamos ver Calcinhazinha Tá tocando DVD novo Essa aqui Lançou hoje Estreou há 6 horas DVD Como não amar Vamos ouvir Vai Calcinha preta Vamos lá agora Deixa eu ver a população Que chegou Quem foi? Joelis Obrigado desgraçado Kevin Vai mostrar mesmo Mareso Vou ficar de pau duro O que? Você vai ficar de pau duro Com a minha beleza interior Kevin Eu vou mostrar mesmo Tô brincando não Fimose mastigada Bom dia Mareso Olha a população Álcool Trabalhando fim de semana Pipinela Tá falando merda Narcisa Oi TVzinha Oi minha querida Kevin perguntou O que é macaxeira É mandioca Aipim O que mais? Albatroz Bom dia Bom dia Mareso E aí como você está? Eu estou bem Mas daqui a pouco Eu vou contar todos os detalhes Tá? Tu passou mal fazendo o exame? Não Não passei mal Daqui a pouco eu conto tudo Matheus Castilho The Shark Master Bom dia Falece a emissora Mareso Hoje de manhã? Não Não vou falecer Menes Cariocas Bom dia PTT2 Acho que estou com a hemorroida O bis 150 Assiste em pé Que passa Viu? Lucena disse Dia 12 No maior São João do Mundo Vou tomar uma do carai E eu com isso Lucena? Pra que você está me avisando? Eu sou sua esposa Por acaso? Não quero saber não Daqui a pouco Se quiser vir aqui Lucena Fique à vontade Viu? Seu merda O povo gosta de você E eu também gosto Fala meu querido Matthew Então vamos Vamos procurar logo A primeira pessoa aqui Enquanto o povo está dormindo O povo nem está sabendo Que tem live eu acho Pronto O Discord notificou? Sim né? Sim Tá bom Procuro o pai do Cid Procuro o Lucena Já procurei uma vez Matthew Alcoo disse Eu não recebi nada Olha aí Tweet Filha da puta Como sempre Essa buceta Então vamos procurar O pai do Cid Pra gente abrir a live Enquanto o povo chega aí Vai Entrei porque Te vi online O Alcoo falou É mole Como é que a gente vai trabalhar Num site desse Numa desgraça dessa A tweet notificou Pipinela diz É pra alguns Pra outros não É seletiva Essa bunda aqui Bora Tanto amor Deixa eu aumentar um pouquinho aqui Olha esse baixo Tuma conta de mim Tira o pé do chão Eita puta que pariu Eita puta que pariu Sejam bem-vindos a nossa história Como é que você foi embora Tá ótimo assim Adeus O cadeirante tira o pé do chão Juca Scal falou Procura o pai da gorda que derruba a conta Qual gorda? A tweet notificou Já li Aumenta mais? Não Tweet traficante Gosta mais de baixo Ou de guitarra Eu gosto mais de guitarra Tenho que ser justo Discord e tweet notificaram Ok Luciana Então tá É porque pra alguns sim Pra outros não Então bora procurar o pai do Cid Já que alguém pediu aí Vamos ver como é que tá A foto dele Pena que o meu coração Não é mais meu Daqui a pouco eu conto Minhas aventuras de ontem Na endoscopia Olha lá A Luciana disse Estou pronto Eu gosto mais de batata A Narcisa disse Ok minha querida Ih tá cheio de propaganda O site Ainda bem que não aparece Seu personagem ficou famoso Fazendo vídeos O pai do Cid Desigualdade até nas notificações Hoje só recebi notificação Da tweet traficante Narcisa Até o Discord Tá com frescura Ficou famoso fazendo vídeos Né É O pai do Cid sim O Cid fez vídeo dele Vou marcar que sim O que vocês acham? Vai sim Vai sim É uma menina? Não Não é Gosta de Minecraft? Vai ver que ele joga em casa E a gente não sabe né A Lorita tá de folga A Pippinela falou Até os bots Ficam de folga Nessa bunda Seu personagem é famoso Por causa de jogos? Não Tem tatuagem? Não tem Ou será que tem? O pai do Cid tem tatuagem? Sindicato dos bots Cadê? Alguém responda aí Se o pai do Cid fez alguma tatuagem Não tem não Não tem não Beleza É famoso pro futebol? Não Lançou um livro? Também não Eu faço tudo por você É um youtuber? Não Eu só lembro Do pai do Cid Procurando coisas no Twitter Achando que era o Google Puta Grande momento Isso aí era tão bom Narcisa Que eu ficava dando F5 Na página No perfil do véio Pra ver se tinha coisa nova Pra eu ir lá e responder Era muito bom isso Seu personagem mora no Brasil? Mora Albatroz Eu nem sei quem é o pai do Cid Aliás Quem é Cid? Meu Deus Albatroz Eu sei que você mora num lugar Que ninguém se importa Mas também meu amigo Você tá perdido no mundo Esse aí Tá morando no interior Do Da desgraça lá Que não tem acesso a nada É o Cid Porra Eu não salvo Bom dia Vral Seu personagem é negro? Não É o Cid Da era do gelo Meu querido Nunca viu não Ah que reconquistar É famoso por cantar? Não Não sou eu não Não sou eu Tá Ficou famoso graças ao TikTok? Não É um homem adulto? É um velho É pai? É pai E é do Cid Quer ver? A próxima pergunta vai ser É do Cid? Aí eu marco É É um político? Não Vira o manchete Trabalha para um canal De televisão? Não Tem tanto Cid no mundo? Ué Só conheço o da era do gelo E o Cid Moreira Pronto Só tem esses dois E o Cid do não salvo Três Acabou E o Cid irmão do Ciro Gomes O Cid Gomes Pronto Quatro Cids no mundo só Meu amigo Não tem tantos assim não Tá procurando quem? O pai do Cid Faz parte do Candomblé Não É um meme? E aí? Ele é um meme? E aí? E aí? QD Cadê a opinião de vocês? Tem o Cid O Cid J Do GTA O Ivan disse É, disseram não, não, não Então tá bom Amor demais Faz parte de Resident Evil Não Ele virou meme Com os Pokémon O Val falou Quem usou Retroscavadeira Foi o Ciro ou o Cid? Foi o Cid Gomes Kevin disse Cid A de alerta Te conhece? Não Não me conhece Tem uma filha famosa? Ih, é a Cida Será que é a Cida? É uma filha Olha Não Tem um filho, porra Pergunta direito Tem mais de 40 anos Ai Que susto Tem mais de 40 anos? Tem Obrigado, Ismael Cadê? Vai ficar em loop? Não ficou Que milagre Amor Já morreu? Não Nunca morra Seu pai do Cid Seu pai do Cid nunca morra Qual o nome do pai do Cid? Já foi revelado Em algum momento O nome do pai do Cid? Alguém sabe? É careca? Ihhh Não é careca não Não é Ricardo É verdade É Ricardo Obrigado, Dark Tem mais de 1500 inscritos? Vou dizer que não Agora que o povo está recebendo a notificação É mole É mole Bom dia, Kud Começamos agora, viu? Nome, pai Sobrenome do Cid Obrigado, Narciso E Espírito Santo Amém Não, não tem, não Agora que o pessoal está chegando Ó Pastor Cláudio Duarte O que é que tem a ver? É Tem cabelo branco, né? Tá perto Tá ficando perto Ok Continuar assim Agora que o povo está chegando Daqui a pouco Daqui a pouco Você vai ver Você vai ver Exclusivamente Vou mostrar O vídeo da minha endoscopia Sim, eu vou mostrar Vai ser a primeira emissora De televisão do mundo Da Twitch Da puta que pariu A mostrar o exame de endoscopia Ao vivo Consegui a autorização Consegui E eu vou mostrar Para todo o Brasil O que será que tem Nas minhas entranhas Você verá Aqui Na TV Maressol Maressol Aguardem Pronto Tá anunciado Daqui a pouco Cadê, cadê, cadê Quem é Pastor Cláudio Mas vocês vivem aonde? Vocês não conhecem nada Não é possível não Em que você se foi Eu não consigo Obrigado, desgraça Eu não consigo Te esquecer Nossa Esse cara é muito ruim Volta, Berg Pelo amor de Deus Esse cara é horrível Poxa Ô Deus Traz a Paulinha de volta Aí tu leva ele Brincadeira Toca aqui Esse cara é muito ruim Bora Olha só Você ficou doidão Ah, então eu vou contar Já tem bastante gente aí Como foi a minha aventura Bom dia Bom dia, Legios É por isso que eu amo Meu Belém Maressol, procure o Stephen Hawking Eu pensei que era o Stephen Nercessian Que você ia pedir Boa, Kevin Vou pedir Vou procurar Estamos o Vral e eu aqui na sua espera Lucena disse E eu com isso Daqui a pouco eu falo com vocês E o vento levou Ai, eu não posso Não posso gritar Olha Foi assim, Brasil Deixa eu só terminar de procurar Aqui, vai Aí eu conto tudo Tem um canal no Youtube O pai do Sid? Não Volta Já apareceu na TV O pai do Sid? Acho que não, né? Vou dizer que não, tá? Vocês concordam? Procura um Elon Musk Kude Sacarrolha Já fiz endoscopia Muito bom Anestesia Caralho, Kude Você tem quantos anos mesmo? 17, né? E você já fez endoscopia, Kude Que porra é isso? Você tá comendo lixo, é? Moleque tão novo Já tá com o estômago todo fudido E ainda fica me zoando aí Será que colocaram a câmera Pra ver o motivo Pra ver o porquê Da sua voz ser desse jeito? Será que foi por isso, hein, Kude? Eu acho que você tem que fazer Um transplante de estômago Não, Narcisa Vocês vão se surpreender Com o resultado Já apareceu na TV? Não Kude come muito cacetinho Kevin disse Existe? Existe Tem pelo menos um filho famoso? Tem, sim, senhor É o pai do Sid Daqui a pouco a gente vai encontrar Será? Nasceu em 1911? Eu acho que nasceu em 1911 Como tu tá? Eu tô bem, Alighieri Daqui a pouco eu vou contar tudo 1911 é capaz de ter nascido mesmo, viu? Eu vou dizer que não A minha estrada Mora no Rio de Janeiro? Não, ele mora em Santos, né? Tem três filhos? Eu não sei quantos filhos ele tem Se é só o Sid Ou se o Sid tem irmão Possui asas? Não Não que a gente saiba Fazendo suspense igual o Gugu Lógico, meu querido Ó, meus professores são Gugu João Kleber E Ratinho Aprendi com os melhores Seu personagem tem bigode Tem um bigodão de vassoura Usa as mãos para lutar? Se eu colocar não Ele vai pensar que ele luta com os pés Então eu vou dizer que não sei Porque ele nem luta Tem pelo menos dois filhos famosos? Não, tem um só Ai, ai Eu não fui Nada mais É pai de um youtuber Tô procurando o pai do Sid, Alighieri Sim, a resposta é sim Tem um cachorro? Não sei se ele tem cachorro, viu? O maressão vai chamar a Socorro Leite Para apresentar a endoscopia Vou Aguarde Usa algo na cabeça? O cabelo, né? Faz vídeo de terror? Não É casado o pai do Sid? Por que o Sid não fala da mãe dele? É morrida a mãe do Sid? É morrida? Alguém sabe? Vou dizer que ele é casado Ou é viúvo? Cadê os fãs do Sid aí? Para me ajudar Separado Ah, então vou dizer que não Obrigado, Pepinela Faz podcast o pai do Sid? Não, só participa as vezes Das coisas É idoso? É idoso É narigudo? Hum, narigudo Pai do Sid é ele? É eles? Será que é eles? Vou dizer que sim, né? Todo velho é narigudo O que encolhe de pica Cresce de nariz Na terceira idade Então vou dizer que sim É flamenguista? Não, ele é santista, né? É santista Qual será que é? Não sei A mãe do Sid não deve ser tão engraçada Narcisa falou Valeu, Legios Tem sotaque nordestino? Não tem Quem estamos procurando? Pai do Sid Tem barba? Ele tem uma bigodeira Mãe do Sid? Mas ninguém sabe quem é a mãe do Sid, Matthew Imagine o Akinator Se estiver te xingando os demais Não, ele não xinga ninguém, né? Ele respeita? Não, coitado do pai do Sid Tem esposa? Disseram que ele é separado Então não Bom dia, CBB Está ligado a profecias? Vou dizer que não Cadê? Vai lá Pai do Sid O Sid Olha a foto dele Encontramos o velho Bigodão de vassoura Eu tenho uma vassoura dessa Com os cabelos assim Olha a hora que está marcando ali Muito fida O pai do Sid Aí, para quem não conhece É esse daí Boa Enviado por Sid Foi ele mesmo que enviou Eu vou colocar meu pai também Vai ter enviado por Mare Sol Pai da Mare Sol Enviado por Mare Sol Vou colocar uma foto que ele tem Jogando baralho no bar Ai, meu Deus Sim Obrigado, Akneito Encontrou Parabéns Desisto disse Lindo, eu amo ele O que é isso, Desisto? Deixa de ser safado Ok, então a população está chegando População nova que está vindo aí Pela notificação atrasada Eu tenho uma coisa a dizer Daqui a pouco Vou mostrar imagens da minha endoscopia Que eu fiz ontem Daqui a pouco Aguarde Quantos pontos? 77 pontos de audiência Eu consegui a autorização da clínica Vou conseguir mostrar o vídeo Vai ser a primeira emissora do mundo A mostrar a endoscopia Olha Apareceu aqui Tweet recomendado Sid Sidoso O Elon Musk está me ouvindo Está me assistindo Eu nunca recebi Tweet recomendado do Sid Porque logo agora Hein? Muito estranho isso Mas aguardem Daqui a pouco Vou mostrar a minha endoscopia E como já tem bastante gente Eu vou contar como foi Foi normal Foi tudo normal Tá? Cheguei lá Deixa eu diminuir aqui um pouquinho Pronto Cheguei lá Tinha um monte de gente Como sempre Estava lá na sala de espera E aí chegou um gordão gigantesco Ele era muito gordo Eu Eu já vi muitos gordos por aí Mas do tamanho desse meu amigo Não tenho nem como comparar Porque Se eu comparasse com o Pericles Ele não era igual ao Pericles Era mais gordo do que o Pericles Mas também não era como aqueles gordos do Quilos Mortais Porque esse andava O do Quilos Mortais não anda Mas ele era enorme Gigantesco Não Mais gordo do que essa Albatrois Mais do que essa Por que que tem um símbolo de olhozinho Hein? Albatrois No seu nick Tem um olhozinho invisível O que que foi? O que que você tava aprontando? Aí chegou esse gordão, né? Lá na recepção Aí eu tava com a minha mãe Aí a minha mãe cochichou assim pra mim Imagina o tamanho do tranquilizante Pra derrubar esse aí Aí eu falei pra ela assim A endoscopia desse vai ser filmada pela câmera da Globo Falei pra ela É uma família muito desgraçada, né? É de família isso É de família Baixei a Twitch que dá sub de graça Albatrois falou O que? Tem um pessoal aí com um olhinho O que que é esse olhinho, hein? Eu vou Eu vou banir Negócio de olho aí Eu vou tirar, hein? Seus Illuminati Beleza Aí isso é só descontração, né? Na sala de espera Somente descontração Aí Fui chamado Pronto Fiquei lá Fiquei só de olho Aí Ah Eu sei o que é Olha Isso daqui É que pra quem só tá Só tá Ouvindo Tem gente que assiste só ouvindo E tem gente que não escuta O Emisha Ele não tá escutando Ele é surdo Então, Emisha Vai tomar no teu rabo Viu, Emisha? Que rima com bi Rima com bi Vai, Emisha Ele não tá ouvindo? Então vai tomar no teu cu Vai, Emisha Seu filha de uma cachorra manca Seu merda E pra quem não tá vendo Pra quem é cego Pra quem tá com o olhinho E não tá vendo Coloquei um código Só pra quem tá assistindo Pronto Já tirei Um código De um sorteio Que eu vou fazer Pronto Só quem tava assistindo Pegou o código Quem não viu Tomou no rabo Agora eu tenho controle Pra saber quem vê E quem não vê E quem escuta E quem não escuta Fala mais alto Por favor Emisha Ai, ai Bom Prosseguindo Cheguei Fiquei tomando soro Porque tava em genjum O pessoal todo É o procedimento O pessoal todo Que ia fazer a endoscopia Tomou soro Porque a pessoa Tava Há 12 horas Sem comer Já tava morrendo Eu já tava desmaiando Sem meu cafezinho Meu amigo Eu tava feito Um zumbi Eu tava Eu sem café Eu não consigo não Não consigo nem conversar Aí tava morrendo Beleza Aí quando a enfermeira Furou a minha pata Colocou O soro Aí beleza Fiquei um pouquinho lá Aí acho que Quando começou A entrar o soro Aí eu Em genjum Imagina Passei mal Minha vista escureceu Nem tinha começado ainda A endoscopia Eu já tava morrendo Passei mal A vista escureceu Aí Fiquei respirando Respirando Aí beleza Passou Melhorei Ufa Ufa Aí veio chegando o povo Que já tinha terminado O procedimento Do outro lado da sala Veio uma mulher Sendo carregada Completamente Completamente Lelé Das ideias Com a boca toda torta Parecia que tava Sofrendo o AVC Do mais perigoso Aí eu falei Puta que pariu Eu vou ficar assim Vou ficar com a cara Igual do Nestor Severo Todo torto Aí a mulher Aí a mulher toda Andando igual A Obedeça Lá Morsa Ela tava andando Daquele jeito lá Aí sentou Se jogou Na poltrona E ficou Ela ficou Ela ficou Aí né Eu tava rindo por dentro Que eu não podia rir por fora não Tava só Assim Dentro de mim Tava Se fosse olhar o meu estômago Naquela hora Tava cheio de Ali Tava Que eu tava rindo por dentro Aí beleza Essa mulher lá Toda Demente Aí A mulher que tava esperando Pra entrar do meu lado Entrou Ficou eu e um velho O velho morrendo de medo O velho Tudo ele perguntava Isso aqui é normal? Isso aqui Isso aqui é normal? E eu É meu senhor E eu sem saber também Eu é sim Meu senhor Vai Pra puta que pariu Sei lá Eu não sou enfermeiro não Aí Entrou Mais uma lelé Né De anestesia Entrou não Saiu Saiu da sala Tava toda lelé Uma menininha Era uma menina de 17 anos Ela sentou na poltrona É Fonte confia De acordo com a TV Mareçal É normal senhor É normal Aí chegou essa menina De 17 anos Sentou na poltrona Também Toda lelé Carregada Foi carregada Por um técnico E pela enfermeira Aí Se jogou na poltrona E ficou lá Toda Rrrr Rrrr A pessoa vira A pessoa vira Palavra com M A pessoa vira Aí ficou toda Brr 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 Lá das ideias E daqui a pouco A menina É Fica o rock balboa Fica Eu quero melão Eu quero melão Igual o Lima Duarte Aí do nada Essa menina começou a falar Coisas estranhas Toda enrolada No começo Tava muito enrolada Ela tava Brr Brr Falando pra mãe Aí Brr Brr Até aí tudo bem Tava igual a outra Só que aí Ela começou a falar Pra mãe assim Eu quero sushi E é muito engraçado Porque é uma menininha De 17 anos E a voz dela Tava igual A do Popó Depois que levou Uma surra Tava assim Eu quero sushi Mãe Quero sushi Aí a mãe É o que menina? É o que menina Que você tá falando aí menina? Aí rindo assim Aí ela Eu quero sushi Quando eu sair daqui Aí contando nos dedos Assim sabe Eu quero sushi Eu quero temaki Eu quero yakisoba E a mãe Que que é isso menina? Pra mãe A filha tava falando chinês E mandarim Aí ela Sabe o que a mãe fez? Pegou o celular E filmou E ficou rindo Aí a menina Começou a chorar Alto Eu quero sushi Mãe Eu tô com fome Vou pegar sushi Vai E ficou falando Sem parar Por uns 15 minutos Chorando E falando Merda Sem parar Aí tava eu E o velho E a gente já Não tava mais aguentando A gente deu risada mesmo Aí eu falei Pô velho É Dá uma risada Que você vai ficar assim Daqui a pouco Aí ele falou É Você também Aí A enfermeira Tava dando risada Pra caralho A enfermeira Dando risada Cadê a ética? Cadê a aula de ética? Aí se a enfermeira Tá rindo Eu também vou rir Foda-se Dei muita risada E aí Ela começou a chorar muito E a velha Que tinha entrado Que tava esperando Junto comigo A velha saiu da sala E foi sentar do lado Lá na poltrona Que a velha também tava Cheia de anestesia Também toda lelé Só que a velha Era muito tranquila Uma velha muito Muito educada Muito tranquila Ela só sentou E ficou olhando pro teto Assim Caladinha A enfermeira Era a Mandy O Dark falou Era ela mesmo Aí a velha Ficou olhando Assim pra cima Uma velha gorda Ficou olhando Aí a menina falou Gritando A senhora já fez? Já fez? Já? Doeu? Aí ela Não Minha filha Ela chegava Tava tremendo a voz Assim Igual a velha Da Top Term Não Minha filha Foi tudo normal Parecia Eu não sei Onde é que eu tava Não era um manicômio Ai foi tudo normal Minha filha Ai Ai Não foi não Eu tenho que fazer O Enem Eu tenho que estudar Pro Enem Mãe Chorando Aí ela ficou Tanto tempo Que já tava Atrasando Já Já tava Ocupando Poltrona Já tinha gente Pra sentar Já tinha fila De dopado E a menina Não ficava Boa nunca Não passava Nunca O efeito Da menina Tava eterno Já A mãe Já tava Falando Minha filha Eu tenho que Trabalhar E ela chorando Eu quero sushi Eu quero sushi Aí A enfermeira Teve que agir Falou Vamos tentar Tirar ela Vamos Aí a enfermeira Pegou Num sovaco Da menina A mãe pegou No outro E quando levantaram A menina A menina Caiu Ela caiu Eu te amo Eu te amo Eu vou te esquecer Eu não aguentei Não A menina Chega Chega Esse trondou O chão Assim Tum Foi esse Tum Que eu tô A menina Caiu Aí levantaram Ela Ela não tá Bem Não Pra se levantar Não Levante Levantaram Colocaram Ela na poltrona De novo Mais 5 minutos Pra essa menina Ficar boa Aí eu pensei Puta merda Se eu ficar assim Eu tô fudido Eu falei assim Não é possível Que eu vou ficar assim Não Porque Kevin disse Dose para elefante Em uma menina De 17 anos Eu pensei Não é possível Que eu vou ficar Desse jeito Quando eu vi Aquela velha Toda tranquila Eu pensei Ah É de cada um A velha tá tranquila Então acho que Eu também vou ficar Porque eu não posso Ficar assim não Porque eu que tenho Que pedir o Uber Pra ir embora Imagina Como é que eu vou pedir Uber Eu vou parar na Paraíba Desse jeito Aí né Fiquei lá Bom dia Vou carona Aí A mãe Conseguiu levar a menina A minha mãe Que tava na outra sala Na sala de acompanhantes Disse que essa menina Ficou fazendo escândalo lá Ainda O tempo todo Não passava nunca Essa desgraça E beleza Chegou a vez do velho O velho que tava comigo Lá do meu lado Foi fazer Foi Beleza Fiquei lá esperando a minha vez Eu era o próximo Eu tava me sentindo igual Naquela câmera escondida Do Ivolanda Que tem o cara Pra fazer exame de toque Com o dedão gigantesco Era a minha vez Era a minha vez Aí o velho saiu Todo carregado Com a boca mole Assim Aí se sentou E falou assim Rapaz Parece que eu tô bebinho Rapaz Parece que eu tô bebinho Eu tomei quantas Eu tomei quantas Foi fazer endoscopia no hospício Eu acho que fui Meu amigo Vitor Marques DJ Van Engravida Minha tia Por favor Não posso não Meu amigo Sou comprometido Aí foi a minha vez Foi a minha vez Aí eu Puta merda Tomei no meu rabão Só não tomei no rabão Porque era endoscopia Não era colonoscopia não Senão eu tinha tomado Literalmente no rabão A dona Maressola Ainda não aprendeu a pedir Uber Não aprendeu Narcisa Ótima acompanhante Aí Deitei lá Lembro que os médicos Sei lá o que que era Só falavam Começaram a perguntar Coisa pra mim Minha idade Que era pra saber Em qual momento Que eu ia apagar Obrigado Desgraça Kevin Alô Mandy Manda uma caixa de anestesia Pro meu endereço Kevin falou Aí Ele colocou aquela mangueirinha De respiração De oxigênio No meu nariz Colocou spray Anestésico Na minha garganta E esse foi o último momento Que eu lembrei Foi quando ele colocou O sprayzinho E pronto O que fizeram comigo Depois disso Eu não sei Eles podem ter tirado Meu celular do meu bolso Pode ter Pegado a minha senha Do Newbank Pode ter feito Um tweet No meu perfil Pode ter feito Qualquer coisa Que eu não tenho Ideia Arrancaram o meu rim Fizeram tudo Quando eu me dei por mim Eu já tava sentado Nessas poltronas Que o manicômio tava Tava do lado Da minha mãe E aí eu Me dei por mim Assim né Abri os olhos E Fiquei olhando Tava tudo duplicado As coisas Tinha Duas enfermeiras Tinha duas mães Eu tinha duas mães Tudo duplicado E uma desgraça Aí eu Tirei o celular do bolso Pra ver que hora que era Aí a minha mãe falou Ah se tá mexendo no celular Então já tá bom Aí eu fui voltando A mim né E foi voltando rapidinho A única coisa que eu sentia Era a minha garganta Muito pesada E a vista toda embaçada Só isso Mas fui voltando rapidinho Consegui levantar E fui embora Graças a Deus Pensei que eu ia cair Igual a menina Que eu ia morrer Que eu ia ser arrastado Não Mas passou rapidinho A minha mãe tentou Segurar no meu braço Eu falei Tô normal mãe Consigo andar Aí eu fui Normalmente Passou rápido Tá vendo Que bom Eu acho que eles deram A dose triplicada Pra menina Coitada da menina Deram dose de cavalo Pra ela Passou rapidinho Comigo Aí a minha mãe Falou que Nesse momento Que eu não lembro De nada Que é quando Tá pesada A minha anestesia Ela falou Que eu tava Tentando falar Com ela Sem gritar Falando normal Só que com a boca Toda torta Igual o Lima Duarte Falou Meu calma é lá Mãe Calma é lá Mas só que A única coisa Que eu perguntava Pra ela Segundo ela É Quanto tempo Durou Mãe Quanto tempo Durou Tá vendo Até inconsciente Eu não tenho Tempo a perder Eu quero saber A hora Mãe Bora Mãe Que tempo é esse Quanto tempo Porra Não tenho tempo Pra perder Não Tenho coisa Pra fazer E foi a única Coisa Que ela fez E a minha mãe Também é sacana Ela tirou foto Minha Ela foi me mostrar Até que você Eu com os olhos Tudo Olhando pra cima Ainda bem Que eu fiquei calminho Eu não fiz desgraça Não Graças a Deus Pensei que eu ia Apresentar uma live Lá Ia falar Alô galera Imagina eu Alô galera Gemendo lá Imagina Imagina Mostra Que mostra Vai pra porra Pois é Eu pensei que eu ia Me desgraçar Todo Mas não Foi normal Aí Voltei pra casa A única coisa Que eu senti Em casa Foi uma dor de cabeça Porque eu tava Muito tempo Sem comer Tomei um remédio Fui dormir E tava tudo normal Mas ontem de noite E hoje de manhã Eu comecei a sentir Só uma ardência Aqui no meio do peito Por dentro É no exodo Na laringe Sei lá Só isso Hoje eu tomei café quente E ardeu tudo Por dentro Tomei no meu rabo E quando eu grito Aqui nesse momento Quando eu grito E canto Eu sinto arder um pouquinho Mas tá tudo bem Tudo normal Essa foi a minha aventura Endoscópica Endoscópica Pra quem for fazer Já sabe Cada detalhe De como vai ser Certo? Mas do momento Ali da mesa Do momento Da entrada Da mangueira Não lembro de nada Nada Obrigado Desgraça Você nem sabe O que se passou Então se você vai fazer Já sabe Que você não vai sentir nada Vão comer o seu culá Vão Você não vai se lembrar De nada Ok Alguém vai fazer aí? Ó Você acabou lá De cilindro Me identifiquei Boa E eu tô tomando café agora Ah O resultado O resultado Eu vou mostrar No final da live Vou mostrar o vídeo Notas pra fanfic Pode mandar aí Quanto vocês acharam Que foi a nota Ok Isso aí No final das contas Acabou sendo O programa Mal estar Começou o programa Mal estar Explicando né Porque tem gente Que acha que vai fazer Sei lá Tem tanta gente ruim Do estômago Aqui nessa live A pessoa vai fazer Aí deve ficar com medo também Então vai que ajuda né Alguém que for fazer Então beleza É muito tranquilo Certo? Tá contado aí No final No final Ó Ó E não adiantou nada Não adiantou nada Que eu ainda tô arrotando Feito um miserável No final Obrigado Desgraça Irei mostrar o vídeo Da minha endoscopia Aguardem Aguardem Mástricos do Brasil Tava contando Tudo certinho Tudo certo Tava contando Todo meu Ah vou contar tudo de novo Vral Eu cheguei Conta, conta, conta Mas eu vou tomar banho Depois você assiste A live gravada Que eu contei Conta de novo Eu assisto a voz Eu assisto duas vezes Depois você Depois você vê Mas o Vral já fez Galera Já fiz Já endoscopia Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Já Uma da hora Caralho Eu fiz uma só Não Com o tempo Você alcança Relaxa Com o tempo Sai o câncer O que? Com o tempo Sai o câncer É Tava com a H pylori positiva Mais perigosa Mais perigosa Quinhentão Foi muito perigoso Puta que pariu O mais perigoso É o bolso O mais perigoso É o bolso Estômago foda Que tera cara Da desgraça Exato Guastala Falou Fiz endoscopia Quinta Todo mundo está fazendo É epidemia Epidemia Por falar em doente Vamos procurar Alguém Que alguém sugeriu Que é o Stephen Hawking Falando em doença Vamos ver É mulher não Enquanto isso Vamos conversando Tudo bem Luceno? Tudo bom meu querido Tudo bem graças a Deus Você já fez endoscopia? Não Aluga os equipamentos da NASA O satélite Pra poder filmar lá dentro Pega a sonda A sonda que perfurou Marte É Põe o Hubble Põe o Hubble no rabo Quando foi engraçado Minha vispa horrível No Hubble do Lucena O Telespóquio Põe lá É Tá bom Quando foi engraçado Você me avisa Já tá engraçado Você vai fazer colonoscopia? Ria aí que tá engraçado Hein? O Kevin falou que vai fazer a colonoscopia? O Kevin disse que vai Que da hora Boa sorte Esse aí eu não fiz não O Kevin disse que ia pedir o DVD Da cirurgia Da colonoscopia Pra mandar pra cá Pra mostrar Se for colocar no rabo do Lucena Na colonoscopia Vai ser aquela câmera Que entrou no Lá onde os mineiros chilenos Ficaram presos Sabe? É isso Naquela caverna lá É isso Que falta de respeito É brasileiro Não é não Não Falta de respeito com os mineiros Não Morreram tudo já Sassá Coitada Seu personagem é real É né É real O Lucena faria uma Telescopia O Jeiro Carvel Vai ter que usar a sonda Que retirou os minérios do Chile Albatros Já falou Abatro Isso aí Tá ligado a esportes O Stephen Hawking Tá Luciano Ih eu sei Deve tá né Você nem conhece porra Como não Luciano Deixa de ser burro É aquele que fica Com o pescoço torto Assim Que não faz nada na vida Que faz o que? Que faz a pequena Uepa É esse mesmo Aquele que Parece com a pequena Uepa É que fala igual o robô Hum Sim O Dark perguntou O nosso querido Desculpe O nosso querido gordão Tá triste hoje é? Tô triste Por quê? Eu moro isso Por que eu quero estar triste Não posso não? Fique Não tô segurando Sua tristeza Seus sentimentos Tô não Tô de boa Porque eu acordei agora Ah isso São horas de acordar? Hoje é sábado Sim E daí? E daí que eu acordo Na hora que eu quiser Então foda-se Tá vendo? Esse é o jornalista De vocês aí Caraca Já morreu? Morreu Antes ele do que eu É Carrega aí Bora Está na Bíblia Ele nem acreditava na Bíblia O que ele ia fazer lá? Lembra de curto Cadê? O Lucena vive naquele canto Esquecido do mundo Que é Caruaru Claro que as notícias nem chegam lá Ângelo Carvel Olha só Tu é de onde Ângelo Carvel Celsinho Zica Tá triste porque acabou O aniversário de Caruaru Mas tá chegando O São João de Caruaru Ah pronto Quer ver? Dia 26 tem Dóxio Vadanta Dia 27 tem Alfredo Valente O personagem vive da música Vive Ele cantou no Daft Punk Não foi? O Stephen Hawking Ah ele tem uma música sim Maluco Eu vou procurar essa música Do Stephen Hawking aqui Puta como é que eu vou achar? Tocava no DJ Vanderlei Quem lembra aquela? Porra da hora Puta merda Não vou conseguir lembrar não E agora? Queria tanto lembrar O Dark que já ouviu 500 vezes todos os podcasts Me ajuda aí O Nordspir deve lembrar Onde é que nós vamos ter O podcast do DJ Vanderlei? Amanhã Oi Aguarde viu Madrugante Com essa sua garganta Vai ser muito boa Madrugante Estão procurando meu parente Por que? Você também é aleijado? O Dark não lembra O Dark não lembra Bom Vou ter que me retirar Ah Tem que trabalhar de novo Poxa Brau Saudades viu Nunca mais você entrou aqui né Nem dá tempo Mas é desgraçado Ah tá Fazer o que? Valeu meu querido Valeu Brau Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Eu volto Eu vou pedir a conta Eu vou ter tempo Pra ficar aqui Vai pedir a conta Ah Não Não pida não Eu pedi Tá bom Eu vou nessa Um abraço pra vocês E um abraço Pessoal do chat também Beijo Tchau Tem que ter uma vinheta Pro Brau né É Ainda tô procurando A música aqui Cadê o Nord Spear Pra me ajudar Entrar por essa porta Repertório bom hoje É DVD novo Você viu Lançou ontem Sim Hoje Foi hoje que lançou Usa aquela do Cassinão Não Tem que ser a que eu quero Aqui Tô procurando Eu coloquei Ah Achei É essa aqui Achei sem querer Ó Eita puta que pariu Eu acho que dá flag Dá flag Eu vou pular logo Pra parte que interessa Vamos ficar falando por cima Pra não dar flag Ó Vamos Agora Menino Oi KKK Tomou no teu rabo Vai escrever mandarim Vai escrever chinês Na puta que te pariu A mulher do Google Não lê essas linguagens Do diabo não Obrigado Cacareca Um abraço pra você Obrigado por assinar O Maressol Premium Depois desse grito Depois desse grito Pode ter certeza Que vai precisar de outro Não vai não Olha a música Do Stephen Hawking Aqui ó É muito fida Deixa rolando aí de fundo Que essa é muito boa Foi ele que gravou Mata pessoas Mata pessoas Só se for atropelado No carrinho dele Não Não mata não É um cientista? Aí Já descobriu Esse sacana Está relacionado Com a teoria Da relatividade? Esse era um Einstein Né? Mas vai ver Que ele pegou De onde o Einstein parou Alguém sabe? Alguém sabe aí? Alguém Algum físico nuclear No nosso chat Todo mundo indo pro inferno de tobogã Mark falou Cadê? Agora o estômago Foi de base Sim Acho que sim Então vai Ele vai pensar Que é o Einstein Viu? Olha lá Não falei? Tem os cabelos arrepiados? Não tem Cacareco Procura algum personagem De videogame Tem bigode? Não tem bigode Não é o Einstein Não Deixa de ser burro É um herói? Não Participa da série iCarly Também não Está morto Há mais de 20 anos Não Ele morreu Não tem nem 10 Né? Então não Como é que enterraram O Stephen Hawking? Será que ele foi Com cadeira e tudo? É isso que eu ia falar agora Jogaram cadeira Com tudo Não Eu acho que dobraram E colocaram numa caixa Velho do Zato É verdade que o Elon Musk Encontrou com o Dr. Telasco A vara ontem? É verdade E o Dr. Telasco Comprou Duas Starlinks Pra colocar Em Natal Aqui No Rio Grande do Norte Pra transmitir melhor A TV Maressol Entendeu? Vai ser muito fida Aguardem Seu personagem Tem mais de 500 mil seguidores Ele não tem mais nem vida Quanto mais seguidor Vou dizer que É Mas ele é foda, né? Vou dizer que não Vai pra puta que pariu Jogaram ele num buraco negro O Johnny Lives diz Caixão em forma de S O Kevin falou Ai, ai, ai Usa cadeira de roda Olha Encontramos Não tem mais jeito não Olha ele aí Ai, ai Coloca a música dele aí A música do Stephen Hawking Vai É muito foda Achamos Gostou, Lucena? Lucena? Lucena! Tô tomando café Ah, tá Vai acreditando assim E depois você vai De como se der Não vou não O Gepolar perguntou Hoje tem tem tesão? Não, hoje tem jogo Dos pintinhos No programa Se ouve os seios Viu? É isso aí Aguardem E agora Quem que vocês Querem procurar? Já que o assunto Belmar Ah, vai Belmar O Belmar está ali Embaixo da ponte Pedindo dinheiro Tem um mendigo aqui Que é a cara dele Qualquer mendigo É a cara dele, né? Aqui é ele Você recebe quanto, Lucena? Pra divulgar O Belmar Ah, não Belmar Ele recebe Um chiclete E uma banana Cada vez que ele Divulga aqui Vamos procurar Mais um doente Já que o assunto Hoje foi só doença Fala um doente aí, Lucena O Stepan Coitado Ele está doente, é? Faz muito tempo De que? Sei não Poxa Duke's Call Nunca mais escutarei Essa música Do mesmo jeito Vai sempre se lembrar Procura o Van Gogh Aí depois tem que procurar A orelha dele, né? O Sampeira O Sampeira pegou pesado aí Mulher do Will Smith Não, aí o Will Smith vai vir aqui Dar um tapa na minha cara Não posso não Tá aí a mulher do Will Smith aí É o Dark, ó Tá moderando a live Fala com ele aí Viu? Fala algum Algum doente aí, por favor Se procurar o Nersercian Semana que vem Ele vai de base Matheus Castilho Fala Mas ele está doente mesmo? Não, ele sempre teve problemas cardíacos Ah, isso aí todo mundo tem, né? Você também tem Eu não Tem não? A gente vai te lascar Dark disse Seu cu O cu Tudo maiúsculo Procura Procura a pequena Eu já procurei uma vez A pequena Madrugante Tô doente Tocindo E me gagando Ao mesmo tempo Merda de vida Pior coisa é você Ficar com caganeira E tosse, né? Ao mesmo tempo Aí você dá uma tossida E tosse por baixo também Pelas duas pontas A Rita Lee tá doente O CBB falou O que ela tem? Se você for pegar Os artistas que são famosos Então com alguma intimidade Vamos passar o dia todo Pesquisando aqui Ó, o Batroz Mandou um bom O Steve Wonder Uma vez eu falei Eu mandei mensagem Pro Steve Wonder Falei Vou procurar você Aí ele falou É, não vejo a hora Não vejo Agora que você entendeu Meu Deus Como é que eu tô rindo disso Minha gente Ah, então vamos procurar O Steve Wonder Vamos ver por onde ele anda Procura o Luiz do Som É mesmo Luiz do Som Eu gosto muito dele Sabe? Eu não perco nenhum vídeo dele É o único canal Que eu ativo as notificações É o canal do Luiz do Som É mesmo? Cala a boca Vem com essa piada Você vai dizer Foi, Desi Não, foi não Eu tô do lado de mamãe Fala pra ela dar um oi aqui Mas dá um oi aqui pro povo Da TV Marisol Diga bom dia, povo Bom dia, povo Bom dia, Dona Lucimara Como é que vocês estão Nesse início de sábado? Ah, eu tô muito bem Muito feliz E a senhora, como está? Eu? Eu estou bem feliz Eu estou bem feliz É, porque tá chegando São João Ah, é, né? É Aí a senhora vai em qual? Em qual show? Eu ainda não decidi Mas Bel Marques Lucena, eu tô escutando você dizer No ouvido dela, viu? Eu não tô falando nada não Ei Arthur Ei Minha gente Fiquem sabendo de uma coisa Arthur É fã de Bel Porque a mãe É fã de Bel Ah, é de família? Isso Isso Você já procurado tratamento? Não Porque a gente Bel já é o nosso tratamento Ah, é? Meu Deus Imagina a doença, então Imagina como é a doença Eu era chicleteira Ah, era? Não é mais Não porque Porque quando houve lá o desligamento Aí eu descobri que eu sou Belzeira Belzeira? Isso A senhora sabe o que é Bel, né? Eu sei Sabe? Bel é uma figura Não, eu digo os dizeres, Bel Tá na Bíblia Belzebu 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 É A senhora segue isso, né? Eu sigo Bel Max Não Max também é o sobrenome de um Belzebu É o Cal Max É o Cal Max A senhora segue essas duas coisas juntas? Meu Deus É E Lulinha Quem? Lulinha Tá lavando as suas calças Oi, tchau Obrigado, dona Lucimara Pela presença Porra de Lula Vai, vai, vai Pra puta que pariu com Lula Lucimara Nunca mais vem aqui Lá Vamo nas calcinhas De quem perguntou Vamo lá procurar Quem era mesmo, hein? Era algum doente, né? Era quem, porra? Tô com um negócio aqui Tô querendo arrotar e não sai Bom dia, meu querido Jumento Gozador Quem era que eu ia procurar? O Steve Wonder Verdade Fiquei cego igual a ele Por alguns minutos Famoso pelo futebol, não Existe? Existe É uma menina? Não é menina É um youtuber? Imagina o Steve Wonder Como youtuber Como seria a edição dele? Ele ia renderizar o vídeo O Steve Wonder Ia renderizar o vídeo Quando ficasse pronto Ia tá tudo preto Aí ele ia dizer Ah, tá certo É assim mesmo Que eu vejo Não é youtuber Ainda tá tocando essa música aqui Se der flag eu tô fudido Vai metade da live pro saco Ai ai Será? Eu vou fazer um negócio aqui Pra garantir a live Caso essa música der flag O VOD já fica salvo aqui Ele já fica salvo Até esse momento Então eu já vou baixar o VOD Que tá aqui Disponível Antes que O Jeff Bezos acorde E veja as músicas Tem que ser mais esperto Do que eles Nesse lugar Vamos ver Ó, já tá salvo aqui Boa Vamos ver se funciona Vou deixar A página aberta Pronto Aí qualquer coisa Eu baixo Pronto Jeff Bezos Botei no teu rabo KKKKK Vamos lá Daqui a pouco A minha endoscopia Ao vivo É famoso? Muito famoso Muito CBB TV só juntando Crédito social Do inferno Com as piadas de hoje Continua que tá bom Olha, eu já ofendi hoje O Steve Wonder O Stephen Hawking O Belmarx O mendigo aqui da rua Quando eu comparei ele Com o Belmarx O Beuzebu A mãe do Luceno A menina que foi Fazer endoscopia E ficou doida Querendo sushi O que mais Que foi ofendido hoje? Muita gente É brasileiro? Não Tem uma irmã? Tem a Steve Wonder Né? Ela é muda Eu vou dizer Que eu não sei não Vive da música Vive Diz que o Steve Wonder Tem cartão de crédito Mas ele só compra Parcelado Porque ele não consegue Comprar a vista Mora na Coreia do Sul? Não Coitada da mãe Que ficou esperando Ele se despedir Fala pra ele ir lá No Lulinha Se despedir Vai Lavar as calcinhas Vai Ai meu amigo Eu não quero saber Não importa quem seja Eu falto com respeito Quando merece Quando merece Meu amigo Eu fico igual A Steve Wonder Eu fecho os olhos E desrespeito mesmo Quando é merecido Eu recomendo Desrespeite quando merecer Viu? Seu personagem já morreu? Não Mas ele tá com os olhos Fechados já Toca em uma banda de rock? Não Heavy chegou Disse Penis Cool É negro? É É pouca zoeira? É muita zoeira Meu querido Tem trança? Ele tem umas trancinhas Não tem? Eu vou dizer que tem Bom dia Jacky Ross Tem um apelido Relacionado a animais Steve Wonder Não Tem uma filha famosa? Não Tem a Kátia Cega Grafite canta alguma Do Steve Wonder? Bem perguntado Matheus Castilho O Luciano foi embora Deixa eu ver se tem Steve Wonder Grafite Capaz de não ter não Viu? Ó Não tem não Infelizmente Tem que Eu vou pedir pra eles Vou mandar um e-mail Pra eles cantarem Uma do Steve Wonder Essa música Essa playlist Tá ruim Tô gostando não Dessa não Gente Música em homenagem A Paulinha Vou chorar Melhor não Põe um grafite Que tá bom Vai Pronto Deixa aí vive na água não é um campeão da nba não imagina ele jogando basquete foi vítima de fake news quem nunca foi fazer que eu não sei usa pijama do pikachu também não sei vai ver que ele usa na casa dele lá sei não meu querido é um bebê não é cantor de rap não né tv no meio da operação o médico te perguntou tá gostando dele deve ter perguntado meu amigo como eu disse eu não lembro de nada para mim nunca existiu essa parte vai ver que ele perguntou eu nem sei né vai ver que ele disse assim por esse aqui é o cara da tv maressol ó vamos olhar dentro do estômago dele cadê estão procurando quem estive wonder tem mais de 40 anos tem gente que eu não sei para mim é cego achamos achamos que vem agora vai no rei charles aí é Quase morro, quase morro Steve Wonder Encontramos Muito fida Ele tem um sorrisinho de tiririca Misturado com Edmurth Procuro Nelson Ned Pior que eu já procurei isso aí Que acredita Kevin disse que eu tô tossindo o sangue Eu até olhei pra minha mão pra ver se eu tô mesmo Tô não, Kevin É você que caga sangue Eu não tosso sangue, não Porque eu sinto que ele vai ser uma nova vítima da zica Quê? Da zica da maressol NÃO Nunca morra Procuro Luiz do Som Boa, Lucena Cadê você, Lucena? Deixa eu dar uma diminuída aqui Lucena Oi Já foi embora a dona Lulista, já? Não, dona Lucena Vem fazer campanha aqui O que é isso? Você tá achando que aqui é o que? A cult? Não O que é isso? Então safoda-se Eu não faço campanha Você que mandou no ouvido dela Viu? Eu não Você é muita do sacana Eu não Tudo bem, Lucena? Tudo bem Tá gostando? Tô, tô gostando O que o Belly do Zap disse aqui? Um ano acompanhando essa bucetona Muito obrigado TV Maressol Por me fazer companhia Enquanto estava vendo A merda do EAD Com tanta desgraça E chafurdaria Obrigado, meu querido Belly do Zap Pela audiência sempre Você tá sempre aqui, meu querido Muito obrigado Olha lá Marcou um ano e 35 minutos Fez exatamente um ano Ai, porra Que surto É isso Tocou outra playlist aqui Obrigado, Belly do Zap Um abraço pra você Cacareco Nelson Nede não morreu? Morreu Lógico Enterraram ele numa caixa de sapato Mais um desrespeitado na live de hoje Cadê? Nelson Nede já foi Já Procurou a minha encada Já procurei uma vez Vou procurar o Luiz do Som Que o Lucena pediu E daqui a pouco, Brasil Daqui a pouco É, daqui a pouco Cadê a trilha? Cadê a trilha? Daqui a pouco você vai ver Cenas exclusivas da minha endoscopia Que eu fiz ontem A primeira emissora Ao mostrar um exame de endoscopia Ao vivo Do apresentador Ainda mais Aguarde Você perde Por esperar Lembra de colocar Lembra de colocar A categoria de saúde Vou colocar Daqui a pouco, viu? Como é o nome daquele Essa trilha Hã? Essa trilha foi top Gostou dessa aí? Uhum Kevin tá perguntando Como é o nome daquele humorista Cego Geraldo Magela? É, Geraldo Magela Ou o ceguinho da praça Só tem dois, né? Daqui a pouco Revelando as origens Dos arrotos morimbudos Obrigado, desgraça Ok Bom dia, carioca safado Procuro o Tiririca Pra ver se ele morre Não, nunca morre Não, Tiririca Não, não Ele é engraçado Procurar o Luiz do som Será que acha? Eu acho que não acha não, viu? Eu acho que não acha Famoso pelo futebol? Não Não, mas ele é torcedor do esporte, né? Mas isso aí não é Mas não é famoso Você assiste os vídeos dele? Alguns É legal Tá tendo uma saga aí do Que ele ganhou na Telecena Aí o genro dele Tá enganando ele até o final Dizendo que o Silvio Santos Tá fazendo perguntas Puta, que pareça É, muito bom Seu personagem é uma menina ou não? Bom dia, o que? Carioca safigado O Legius diz Oxê, o que é isso? É um youtuber? É, né? Uhum É brasileiro? É Já fizemos a luta do Luiz do som Contra o Tiringa No Desgraças do Ring Quem lembra? Foi Quem ganhou eu não lembro não Também não lembro Acho que foi o Tiringa que ganhou Seu personagem é famoso Por causa de jogos? Não Lançou um livro? Não Ele não sabe nem escrever? Tem tatuagens? Não Massa foi o trote que o Carioca Com o São Fizeram com ele, bicho É mesmo Meu amigo Cadê? Aí ele não gosta Ele detesta que grita no ouvido dele Porque ele é surdo de um ouvido Aí só funciona o outro Quando a pessoa grita Ele fala Não grite não, filho de rapariga Não grite não Pra terminar, filho de rapariga Tiringa ganhou Narcisa disse Boa Ficou famoso graças ao Tik Tok? Não Sabe dirigir? Capaz de não saber não, viu? Ah, ele foi caminhoneiro Então ele sabe sim Anda de skate? Não É pai? É pai É negro? Não Já traiu alguém? Ih Aí eu não sei, né? Também não sei Trabalha na televisão? Não Você já traiu alguém, Dede? Hum, deixa eu pensar aqui Deixa eu pensar se eu trair alguém Peraí Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Peraí Começou Deixa eu pensar aqui, tá? Não Não traiu não E você? Também não Máquina da Verdade, Brasil! Essa resposta é Falsa Lucena Traiu Só essa semana Três vezes Só essa semana Próximo agora Participou do Domingão do Faustão? Não Luiz do Som tem filho? Diz ele que tem Uns cinco Seis filhos Sei lá Ó lá Tem uma filha? Tem, hein? Que mora lá com ele Nos vídeos lá Dá que disse Traiu a dieta Isso sim Ah, sim Isso aí é verdade Tem uma filha famosa? Não é famosa Ela aparece nos vídeos Só Vou dizer que Provavelmente sim Está relacionado com a cor verde? Não Não Tem mais de 50 anos? Tem Tem O Lucena já fez dieta Alguma vez na vida? O Angelo Carval perguntou Já Quantas vezes? Umas, duas ou três Durou quanto tempo? Uma durou Cinco meses A outra durou Dois meses E a outra durou Uma semana A próxima vai ser um dia Desse jeito Está diminuindo cada vez mais E aumentando A circunferência dele É a dieta É a dieta ao contrário Que ele faz Olha lá Tem barba longa? Tem É ignorante? É muito ignorante Aê Olha a foto dele Olha o Luiz do som Aí Filho de rapariga Não pegue no meu peito não Filho de rapariga Não pegue não Filho de rapariga Bota Eu não sei Não sei como é que é a questão Se dá flag ou não Mas poderia Tu poderia encerrar a live Com uma pegadinha Porque o carioca E o outro fizeram lá Não Que pegadinha do carioca É longo demais Desculpe Desculpe Não O que eu posso colocar É só um vídeo dele Aqui Para o povo saber Quem ele é Tem gente que não conhece Tem um compilado De não pegue no meu peito não Luiz do som Peito Procura o caneta azul Aí eu vou ligar Para o Ronald Compilado Luiz do som Não pegue no meu peito Peraí que eu vou colocar Para vocês verem Muito filha Recomendo É canal de tiozão É Para você assistir Com seu pai Pior que é mesmo Deixa eu ver aqui Me apresente o homem Madrugante diz Ele é o Edinaldo Pereira Branco Não tem nada a ver Com o Edinaldo Ele é o Tiringa Uhum Vai Deixa eu dar play aí Se fizer mais um gol Eu pego no seu peitinho E merda No focinho É E dá certo Leva uma mãozada No focinho Eu tô tão bozinho com você Eu tô tão bozinho com você Eu nem sei Olha velho Segura aí Tá todo sujo O senhor também Peque no seu peito Peque rapariga Tá pegando no meu peito Peque rapariga Chute da porra Tá bom Tá bom Ó Ó Seu Luiz O senhor tem que ter calma Não toque em mim não Calma Seu senhor tem que ter calma Tá jogando no meu peito É sua autoridade E você passa aí Porque é autoridade Pode pegar no meu peito Calma Calma minha gente Calma Você é autoridade Pode pegar no meu peito Calma Deixa eu dizer aqui Você sacanha Deixa eu dizer aqui Tema de bom dia Que ele também não suporta bom dia Compilado de bom dias Do Luiz do Som Aqui ó Eu já assisti Olha a camisa do ABC Olha só Bom dia vovô Bom dia Bom dia Bom dia Uma porra Vai se lascar com o seu bom dia Calma Bota o seu caneta Calma 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 Bom dia Uma porra Seu fresco Primeiro a gente dá um bom dia A gente começa Olha você vai se lascar com o bom dia Vai se lascar você e seu bom dia E seu Fabiano Agora está sim E a Nona Néa E a puta que lhe pariu Ô rapaz Primeiramente bom dia Para o senhor Bom dia Bom dia uma porra Eu estou num dia certo Meu caralho Eu quero saber porra de bom dia não É dia aí O que é que o que é Bom dia maravilhoso Meu Deus Bom dia vovô Bom dia vovô Porra de tudo bom dia Já deu bom dia Já deu bom dia Bom dia pronto Ai bom dia Bom dia Bom dia Eu estou aqui Bom dia Mesmo porra de bom dia Não tem bom dia nenhum Dê um abraço aqui Vai se lascar com seus abraços Vai se lascar caralho Aí Lucena Quando ficar velho aí Vai ser assim Ó Angelo Carvel Parece o Lucena falando São conterrâneos né Vocês dois É meu conterrâneo Só podia ser Muito fida Recomendo os vídeos do Luiz do Som Que eu gosto muito dele Muito bom Luiz do Som Muito bom Podia trazer ele aqui um dia Imagina ligar pra ele Imagina ligar pra ele Traga Traga ele pra cá Queria ligar pra ele Cadê a música que estava tocando Cadê Ah tá Cadê 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 Aqui pronto Achamos o Luiz do Som Nesta porra Bom dia É o prequido de sua mãe É o prequido de sua mãe É o que o Nesta porra O Gui falou É você né Lucena Não Não estou assim não Cadê Não é só o jeito de falar não É por causa da voz E dos xingamentos A voz do Luciano É assim Não Minha voz não é assim não Ok Pode ser o jeito de falar O sotaque Alguma coisa assim Então Brasil Deixa eu ver o que eu posso fazer Eu posso fazer um negócio aqui Já que a gente está procurando É Pessoas que são memes assim Tipo Luiz do Som E ao mesmo tempo Procuramos também Doentes E se a gente juntar as duas coisas Pegar um meme De uma pessoa que é doente Vamos procurar o Bruno diferente Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu posso fazer um negócio ainda Eu acho Que eu tenho o telefone dele Eu não sei se ainda é dele Vai ver que mudou Posso tentar ligar pra ele E aí Eu nunca liguei Mas vamos tentar Vamos primeiro procurar ele Vai Bruno diferente Ih, tá tocando Jungle People Qual é o que deu flag Deu flag no Dark Foi qual? Foi o Coco Jumbo Não, do Jungle People Foi Coco Jumbo Ai, ai, ai Coco Jumbo Ai, ai, ai Pronto Mora no Brasil? Mora Daqui a pouco O meu vídeo Da minha endoscopia Aguardem É uma mulher? Não é mulher Não é mulher E agora Será? É pai? Não é pai não, né? Acho que não é pai não Estamos procurando aqui O Bruno diferente Cara de joelho Aparece o meu joelho Quando eu sento e levanto a perna Fica igualzinho Aparece a cara do Bruno diferente No meu joelho, sabia? Tenta fazer aí Tenta fazer aí que vocês vão achar também É isso É um youtuber? É Que isso, Ana? A Ana falou que parece um saco de idojo Não, não, não Respeita, viu? Joga Minecraft? Eu não sei Acho que não É famoso por causa de jogos? Não Tem tatuagem? Não tem Lançou um livro? Não Como é que ele fala? Manga com o sol, né? Manga com o sol Ó Manga com o sol Morreu jovem? É um belíssimo meme Hã? É um belíssimo meme Ficou famoso graças ao TikTok? Acho que não, né? Não Foi antes do TikTok Faz vídeo de trollagem? Não Possui barba? Não Também não tem nada, né? O Heavy disse que ele é do Pará Será que ele também fala Amaniã? Amaniã? Eita Caramba Como é na cidade? Esqueci aqui agora É uma cidadezinha Bem pequenininha, rapaz Seu personagem sabe dirigir? Naquele vídeo lá Ele não dirigiu, não Ele ficou no outro banco E a mulher ficou passando a marcha Pra ele, né? Então vou dizer que não Sabe ler? Acho que sabe Tem mais de 18 anos? Tem, hein? Trabalha sentado? Quem sabe? Eu tô no escritório dele pra saber É, também não sei não Já foi jurado de algum programa? Ah, não Eu ia dizer que foi do Ídolos, né? Mas não era ele, não Era o Arnaldo Sacomani Parece mesmo Meu Deus É igualzinho É É famoso por cantar? Não Naquele vídeo Ele trabalhou sentado O BL do Zap falou Gosta de homens? Opa! Sei não, meu amigo Não vou saber O mendigo? Aquele mendigo lá Eu já procurei, Ana Tem sim Tem mais de 25 anos Qual é a idade do Bruno diferente? Alguém sabe? Sei lá Mas não sei Deve ter 80 Faz parte da Grifinória O que que é isso? Nem sei também Vai ver que faz, né? Deve ter uns 40 Eu não sei não Vou dizer que não Coisa de Harry Potter Ah, coisa de bichos Epa! Coisa de bichos Que passa voando No céu Ah É Vê na entrevista Do The Noite Ele deve ter quase uns 30 Meu Deus do céu Com aquela carinha Tem irmãos? Não sei É careca? Ah, meu amigo Com certeza Ah, não dá Vive com os dinossauros Bem que ele parece o baby Da família dinossauro, né? Igualzinho Mas não vive, não Faz parte de Los Grandes? Não Edinaldo Pereira We love my day Que porra de foto é essa, hein? Ai, ai Não é O Heavy disse que os dois Têm treta Eita Vocês, chat Numa briga entre Bruno Diferente E Edinaldo Pereira Quem ganha? Vamos fazer enquete Lucena, quem ganha? Bruno Diferente E Edinaldo Pereira Pela protuberância Buchau Buchau Edinaldo Mas isso atrapalha, não é, não? Não Tem certeza? Você já brigou, Luciano Em algum lugar? De murro, assim? Depois de velho, não Depois de velho, não? Quando foi a última vez Que você brigou? Na escola Ah Isso era o quê? Sexta série Sétima série Ah, você era aquele Eu nunca fui Nunca fui de brigar, não Eu sou uma pessoa educada Mas o que você tava fazendo No Street Fighter, ali? Vestido Eu fui Ah, era o E-Honda Não era você, não Eu fui Bruno Diferente Pronto, tá criado aí Lucena era aquele menino O O Zangief Kid, né? Que pegou o moleque Que tava fazendo bullying com ele E jogou no chão Quem lembra? Era o Lucena Tá aí, viu? Enquete Quem ganha numa luta? Edinaldo Pereira Ou Bruno Diferente? Não vale nada isso aí É apenas Uma enquete, né? Pra contribuir aí No IBGE Viu? É o senso Faz parte do senso O senso de ridículo É A Ana falou Lucena jogasse LOL O main dele seria o Gragas Entendi tudo É, entendi tudo também LOL é jogo de tchola É jogo de beijo O BAS O BAS Que porra Que porra De pergunta é essa? Seu personagem Foi queimado Vivo? É isso Meu Deus do céu Vai ver que foi, né? Por isso que ele ficou Daquele jeito Seu personagem É explorador Espacial? É, sim Sim, ele caiu Do ônibus espacial E ficou Por isso que a pele dele Ficou toda enrugada Não Olha, essa música é boa Do Milly Vanille Lembra, Luciano? Do Milly Vanille? Aham Caralho Assim Oh my love Maior farsa da história O Milly Vanille Seu personagem Tem a pele escura? Não Faz parte de Killer Stinked Meu Deus do céu Pior que deve fazer Tem cada boneco feio Naquele jogo Deve fazer mesmo Faz, ó Quer ver? Deixa eu tentar Lembrar o nome daquele Peraí Tá aqui, ó O Bruno Diferente Em Killer Stinked Ó Achamos ele Sim, faz parte Usa um violão? Não É amigo de um ex-polícia Ex-polícia? Olha como é que o Akinator Fala Ex-polícia É o general Polícia Também, Heavy Rafael Papa 0914 Assinou o Maresol Premium Há quanto tempo Zinha arrombada Vi que você Passeou Pelas minhas áreas No Arrota Pelo Mundo Um abraço E tome no cu Tome você, porra Rafael Papa Há quanto tempo É mesmo Eu fui na sua região Lá em Maracanau Cidade mais perigosa do mundo Passei lá e fui assaltado Lá no No Maps Como é que pode? Valeu, Rafael Papa Muito obrigado Um abraço Pra todo mundo De Maracanau Maracanau Todos os marginais Que moram lá O seu personagem Vou dizer que não Usa óculos Não Caralho Essa música É muito boa Olha aí Cadê o meu mouse Tá morrendo aqui Pronto Ó Ó Essa é boa demais Ó Ó Essa é boa demais Sem sutiã Sem sutiã Puta que Hachira Que porra é Hachira Tem mais de 50 anos De idade De aparência Ele tem 90 É gordinho? Não Tem cabelo? Não Já apareceu na TV? Já Que ele foi no The Noite De anime Ah Tá bom Raissa Seja muito mal vinda Viu? Nunca te vi aqui Seu personagem É uma evolução? Sim Ele era o Coromon Procura aí o Coromon Aqui ó Coromon Evoluiu Ai é Que foi? Eu não disse nada não Ah Ele era assim E evoluiu Viu? A gente tá procurando O Bruno diferente Não Já decepcionou você? Já Que eu não esperava Que ele ia fazer um vídeo Com alguém chupando A rola dele Eu não esperava Epa Eee Só Não vou dizer que não As minhas As minhas Coisa pessoal Não interessa O Arkinator Pode falar com animais? Sei lá Porra Bora Faz vídeo de VRChat Não É do gênero masculino? É É um professor? Não Você tá ligado A esportes? Também não Joga Não vou nem ler Pratica crossfit? Deve praticar Ele malha a cara Né? Eu ia dizer que não É universitário? Sei lá Não sei não Que isso? Ah Olha aquele doido lá Como é que fala O meme dele? Pesadão Né? Pesadão Ó Já estamos indo Pra um lugar Estamos num caminho De memes De loucos Saímos de memes De deficientes Pra memes De loucos É easy Né? Que ele fala Easy Não é Tá perto Continuar Assim Tem mais de 40 anos Eu vou dizer que eu não sei A idade dele é certa Viu? Ok É um ser humano? Ao que tudo indica Sim Atua em filmes? Olha Opa Não vou dizer nada É um meme? É um meme É bem musculoso O rosto É Próximo Já participou das Olimpíadas? É um taxista? Não Já participou de um comercial? Não Tem um canal de jogos? Não Trabalha no SBT? Também não Ele já fez pornô Ana Tava perguntando Não me pergunte isso não Ana Não Não pergunte não Por favor Cabelo curto Ele não tem nem cabelo E agora eu respondo o que? Vou dizer que eu não sei Esconde o rosto? Não Bora porra É policial ou detetive? Nenhum O The Lotus disse que já mandaram no putaria lá do Discord Os vídeos Nossa senhora Tem um canal no YouTube? Se ele não tem você bota não, né? Mas perguntou se tem cabelo curto Aí se eu colocar não A Kinetor vai entender que é longo Entendeu? Nasceu na Ilha da Madeira? Ilha de Madeira Não Deixa eu baixar um pouquinho a música Pronto É barrigudo? Não Não termina nunca, né? Estou arrependido Isso aí vai demorar Costuma falar palavrão? Não É brasileiro? De novo Gosta de urso? Não Aí é o Paulo Guina Que gostava de urso Peludo e manso Ana disse que é o Lucena O barrigudo Me respeite É conhecido por dar informações? Não Usa óculos de grau? Também não Faz parte do projeto Passarela? Usa roupas femininas? Tem cabelos pretos? Tem cabelos loiros? Tem nem cabelo, meu amigo Bora, bora É um jogador de basquete? Não Tem habilidades médicas? Não É uma subcelebridade? Pior que é, né? Só se for do projeto Passarrola Já lutou contra um anjo? Não É musculoso? De novo, Akinetra Agora vai Quê? Não tô lembrado, não Nunca nem vi Ok, então Uma pena, né? Bruno Diferente Akinetra nem tá lembrando Disse que não tá lembrado Bruno Diferente Vamos ver se existe Existe, pô Logo três, ó Bruno Diferente Youtube Bruno Diferente Vinho de Cupuaçu Tô tomando vinho de Cupuaçu Vinho de Cupuaçu E Bruno Diferente Não tem cabelo É baixinho Mora numa menção É a mansão maromba, né? Menção Com cremosinho Vou marcar esse Que eu gostei Tá aqui, ó Pronto Uma menção com cremosinho Akinetra, seu burro Vai tomar no teu rabo Vamos ligar Vamos ver se esse número Do Bruno Diferente Realmente existe Eu vou ligar pra ele Vou avisar que ele não tá No Akinetra Aliás, ele tá, né? Vou avisar que eu não encontrei Ele no Akinetra Será que esse número Dele ainda funciona? E pede pra ele mandar Um abraço pra TV, né? É mesmo Bruno Deixa eu ver se tem Cadê meus contatos? Puta merda É muitos contatos Pra achar aqui É, tem um bloquinho De notas Ih, eu acho que Não existe mais, não Aqui, ó Não tem mais app É só um número De telefone Mas vamos ligar Liga Puxa Deixa eu ver Pronto DDD91 É da onde? Pará, né? Então tá certo Então tá certo Diz que ele é do Pará Então bora lá Tentar ligar pro É Curaçá, pô A cidade que ele mora Puta que paria Nova chamada Agora que eu lembrei Bora lá Eita, pô Vai mutar aqui, né? Hã? Vai mutar aqui, não pode? Daqui a pouco, peraí Pronto Vou mutar Vou mutar Volto já, Lucena Tá chamando? Ah Diz que o número é inválido Por quê? Digitei tudo certinho Deixa eu ver Deixa eu ver O que que tá Diferente Além do Bruno Diferente Peraí É, tá tudo certo Vou tentar de novo Departar a sua chamada Por favor Verifique o número discado Ué Sua merda Tava certo? Deixa eu ler vocês aqui Colocou o 021 na frente Por quê? Não, é DDD Mais 9 Mais número É isso Fiz isso Acho que ele trocou de número Quando viu que vazou Que todo mundo pegou Acho que ele trocou, né? Uma pena Vou tentar de novo Mas rapaz Será que eu ligo? Deixa eu digitar novamente Vamos lá Cadê? Pronto Ah, ele deve ter trocado de número Liga pro bolo de cenoura Eu não lembro mais Qual é o número do bolo Qual foi a última vez Que eu liguei pra ele Ah, eu acho que é esse aqui Vou ligar pro bolo de cenoura Então Tá chamando O rapaz Tá chamando Oi Alô Oi Alô Oi Alô É o palhaço chapuleta? Acho que eu liguei errado Oi 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 Eu sou empresário Aqui do Da festa Que vai ter de Caruaru E eu queria te convidar Visse Pra participar aqui Tu tá com tempo, hein? Tá Tá com tempo? Tá Tá Então enfia o relógio no teu rabo Tá Tá bom? Tá Aí tu bota o alarme pra tocar dentro do teu intestino Não vê se seu filho é da puta Tá 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 doente, é? Tá 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 bom Então sacrifica aí Que não tem jeito não Só sacrificando Vai pra puta que pariu Vai palhaço Vai Eu liguei errado Eu liguei palhaço chapuleta Eu odeio esse palhaço Eu odeio Deixa eu ver aqui agora Vamos ver Vamos ver o Bolo de cenoura Será que é esse? Eu acho que é esse Ele não atende mais Ele se cansou da gente O bolo de cenoura Vou chorar Aí Não atende mais não Poxa, Lucena Fala com ele aí, Lucena Pra ver se ele atende Será que ele morreu? Ah O Lucena me falou um negócio Ele tá desaparecido Então quando ele aparecer A gente volta a ligar mais Poxa, bolo de cenoura Volte logo, viu? Saudades Aí, Brasil Ninguém mais atende a gente Eu liguei sem querer Pra aquele palhaço merda Vou excluir o contato do palhaço Que eu odeio ele E vamos Já que o bolo de cenoura Morreu na manhã de hoje O Bruno diferente Trocou de número Então vamos ligar Não, Lucena Não vou ligar pro mudo, não Não, não, não Não, não Já tô doente Já não quero ficar mais doente E ouvindo mudo, não Vamos assistir agora Imagens exclusivas Da minha endoscopia Tire as crianças da sala E se você não suporta Imagens pesadas Também se arretire da sala As cenas a seguir São fortes São fortes Imagens Da minha endoscopia Sou bonito por dentro Confira com exclusividade A endoscopia do apresentador A endoscopia do apresentador Estão preparados? Vai abrir o sur de um simulato Eu não vou não, porra Tô falando sério Quando eu falo sério Ninguém acredita Eu consegui de verdade Eles mandam o vídeo Manda as fotos com o resultado E manda o vídeo É a sua entranha Que tá ali É como quando você faz uma cirurgia E você tira a pedra da vesícula E eles devolvem a pedra pra você Entendeu? Então se faz parte do seu corpo Tá na lei Você recebe E ok Você assina um termo lá E eu quero colocar aqui Ok? Vamos lá Preparados? Põe na tela aí Será que eu coloco? Vocês vão ver as minhas entranhas O Alcool falou A gente vê o buraco da Mareçal Mas não vê a cara Então vai Roda aí Roda aí Essas são imagens agora Do meu estômago Olha só o que tem dentro Do meu estômago Olha aí Tem um gasoduto Gasoduto da Petrobras É aí que circula Todos os gases Todos os arrotos Circulam ali Nessas instalações Veja só Puta, meu estômago Ah E é por isso que eu tenho azia É por isso Olha aí O fogaréu da Petrobras Está instalado no meu estômago Confira aí Está procurando Está procurando mais coisa O que é isso? Tem uma obra no meu estômago Está construindo as paredes Olha Uma barragem Para não passar o refluxo Agora Uma usina É por isso que arde tanto Ai Meu estômago arde muito É por isso Puta, uma tempestade Ai que porra Olha aí Está procurando mais coisa agora Está procurando O que é isso? Que porra é isso Dentro do meu estômago Olha o que que tem Olha lá Apareceu um pedacinho Ah, isso aí Foi uma coxinha Que eu comi Semana passada Olha aí Puta Isso aí O que é isso aí Isso aí é quando eu peido fedido Quando saem esses gases Tudo isso tem dentro do meu estômago Olha aí A minha azia Ainda mais perigosa Quando volta o refluxo Eu fico assim Olha E é assim que eu fico mesmo É por isso que tem Por isso que eu fico tão mal Olha aí Procurando Procurando O que é isso agora? Que porra que está acontecendo Dentro do meu estômago Olha Três tornados Ah Olha aí Tomei leite nesse dia E agora? O que é mais? Gases Muitos gases No meu estômago Muitos gases A azia da porra A azia da mais perigosa Olha aí Tem muito gás Muito gás No meu estômago Olha o gás Olha Esse é o som Do meu arroto Você conferiu Imagens exclusivas Do interior Do meu estômago Esse é o motivo Pelo qual eu arroto tanto Mas no final das contas Brasil Pra quem não viu Eu contei aí No decorrer da live Como foi Tudo que aconteceu lá Ontem no exame Da endoscopia Mas não contei o resultado O resultado deu Que tá tudo normal E essa parte é séria Tá tudo normal Não tem nada Aí eu Quando eu tava Quando eu tava dopado Eu perguntei pra minha mãe Mãe O que que deu? Ela falou Não deu nada Tá tudo normal Aí eu falei Mas eu vim pra cá E passei por tudo isso Pra não dar nada Eu falei pra ela Aí ela falou Mas você queria Tá doente? Você queria ficar doente? Seu porra Seu merda Pois é Eu não tenho nada No estômago E esses arroto É o que? Só Deus sabe Então meus queridos Uma boa tarde Já vai dar meio dia Almocem Após essas imagens Espero que vocês Almocem E até a live De hoje à tarde Quatro e meia Tem o jogo dos pintinhos No programa Silvio Seio E assim a gente encerra A live de hoje Muito fida Obrigado a todos Pela audiência Toca a musiquinha aí Vai tocando tudo Que de tarde tem mais Tchau Brasil E até a próxima live Tchau Mais sorte Mais Quem te amei demais Foi Foi assim Quero ouvir E eu me perdi Nunca por ti Baixo Só que tinha razão A TV Marisol é muito foda